Olá pessoal, estamos de volta e vamos agora ver comparação de frações. É um prazer estar com vocês novamente, vamos seguir o nosso assunto e vamos comparar frações. O que seria comparar frações? Vamos aqui. Comparar frações é estabelecer entre elas as relações de igualdade ou desigualdade. Como assim? Por exemplo, o que quer dizer essa palavra igualdade ou desigualdade? É o seguinte, se você tiver duas frações, por exemplo, você tem dois terços e quatro quintos. Comparar essas frações é você falar quem é maior, quem é menor, ou se elas são iguais. Porque eu poderia, por exemplo, dois terços e quatro quintos. Quem é maior, quem é menor? Eu poderia ter dois terços e dois terços. Então, no caso aqui, elas são iguais. Agora aqui, eu vou usar um sinal de desigualdade, maior ou menor. E aqui, uma igualdade, porque elas duas são iguais. Duas frações, quando elas têm o mesmo numerador e o mesmo denominador, elas são iguais. Está certo? Então, conclusão. Dois terços e quatro quintos, quem é maior ou quem é menor? Então, isso significa comparar fração. É falar quem é maior, quem é menor, ou se são iguais. Então, vamos lá. Aí, para comparar frações, primeiro, eu vou comparar frações que tenham o mesmo denominador. O mesmo denominador. Então, vamos lá. Suponha que você compre uma garrafa de refrigerante de maçã verde e uma de refrigerante de laranja. A primeira e a segunda, você dividiu em cinco partes. Está certo? A primeira, você consumiu duas partes das cinco. A terceira, você consumiu três partes das cinco. Está certo? Então, você fez isso. Legal? Se você prestar atenção, essas quantidades que você dividiu, está certo? Essas quantidadeszinhas, tanto na garrafa verde como na garrafa amarela, elas são iguais. Ou seja, esses tamanhos são iguais. Aí, você pode comparar. Então, ou seja, o que acontece em frações? Você só pode comparar frações e só pode dizer quem é maior ou quem é menor. Primeiro, você tornando os pedaços iguais. E quando as frações têm o mesmo denominador, os pedaços de ambas são iguais. Tem a mesma quantidade, tem o mesmo tamanho. Então, você pode comparar. Está certo? É como pegar um bolo e dividir em partes iguais. Então, eu como dois pedaços de bolo e você come três. Então, você comeu mais do que eu. Está certo? Agora, se os pedaços não forem iguais, aí, você pode até comer dois pedaços e comer mais do que eu, que comi três pedaços. Porque os pedaços não estão iguais. Legal? Então, aqui em frações é assim. Então, conclusão. Aí, como eu vou fazer a comparação? Aí, se os denominadores são iguais, eu vou dizer que a maior fração é a que tem maior numerador. Então, três quintos é maior do que dois quintos. Por quê? Porque eu consumi três pedaços e você consumiu dois. E a minha quantidade foi maior do que a sua, uma vez que as quantidades individualizadas são iguais. Está certo? Então, três quintos é maior do que dois quintos. Como a leitura é feita da esquerda para a direita, e nós aprendemos que mão direita com os dois dedinhos abertos é sinal de maior, e mão esquerda com os dois dedinhos abertos é sinal de menor, isso foi justamente adaptado para a leitura ser da esquerda para a direita. Então, se dois quintos vier primeiro, eu vou dizer que dois quintos é menor do que três quintos. Está certo? Se as frações forem negativas, você vai, certo? Seguir o raciocínio que, por exemplo, se eu tenho menos três e menos dois, com certeza menos três é menor do que menos dois. Porque quando a gente está na reta matemática, está certo? Legal? Quem está à direita é maior do que quem está à esquerda, e quem está à esquerda é menor do que quem está à direita. Então, menos três é menor do que menos dois, e menos dois é maior do que menos três. Está certo? E eu já expliquei isso aqui em uma aula para vocês, essa questão do número negativo. Representa dívida, está certo? Representa altitudes abaixo de zero, temperaturas abaixo de zero, e você já tem a ideia. Agora, se as frações tiverem denominadores diferentes, então, o que é que eu vou fazer? Se elas tiverem denominadores diferentes, o que é que a gente vai perceber? Presta atenção. As mesmas garrafas, certo? Só que a primeira eu dividi em quatro partes, e a segunda eu dividi em três partes. Da primeira eu vou consumir três partes, e da segunda eu vou consumir duas partes. E você percebe que as quantidades individualizadas são diferentes. Pode olhar que as partes individualizadas aqui, da garrafa amarela, é maior do que a da garrafa verde. Então, de antemão, a princípio eu não posso comparar de início. Está certo? A olho nu, eu não posso comparar. Depois que eu faço o desenho, eu comparo. Aí, quando você compara, aí você pode olhar, que você consome... Aliás, que se eu consumir três, quatro, ou você, ou seja lá quem foi, você pode olhar, se eu consumir três, quatro, eu consumir mais do que você. Então, a minha fração é maior do que a sua. Pelo desenho, a gente já vê. Mas o que é que você vai fazer? Sempre que você for resolver uma questão, você vai estar fazendo o desenho. Se você não tiver segurança, você faz o desenho. Pelo desenho, você vai saber. Está certo? Agora, veja que isso aqui é um todo. E esses dois um todo têm que serem do mesmo tamanho para poder você fazer a comparação. Está certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Para mim, comparar essas duas frações, está certo? Quando eu tiver a olho nu, eu vou diga olho nu sem você fazer os desenhos. Então, o que é que acontece? Você vai trabalhar com frações equivalentes. Então, eu vou achar a fração equivalente a três quartos. E a fração equivalente a três quartos vai ter um denominador doze. Por quê? Porque eu vou pegar três quartos e multiplicar por três. E quando eu multiplicar por três, eu vou encontrar nove sobre doze avos. Então, a fração equivalente é nove sobre doze. E dessa fração, eu consumi, aliás, desse inteiro eu consumi nove partes, que é a mesma quantidade equivalente a três quartos. Do mesmo jeito, eu vou encontrar a fração equivalente a dois terços. E para dois terços ficar com o denominador igual ao de doze, eu vou multiplicar dois terços por quatro, aliás. Está certo? Então, vai ficar quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. Então, eu divido em oito partes e consumo oito partes. Então, oito sobre doze. Logo, eu vejo que nove sobre doze é maior do que oito sobre doze. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Aí eu posso comparar. E essas partezinhas aqui, são do mesmo tamanho. Aí eu posso comparar. Aí o que é que eu vou dizer? Aí eu vou dizer que três quartos é maior do que dois terços, que a gente já tinha visto no início. E vou dizer que nove sobre doze é maior do que oito sobre doze. Uma vez que nove sobre doze é equivalente a três quartos e oito sobre doze é equivalente a dois terços. E se eu for fazer a leitura da esquerda para a direita, se eu pegar dois terços antes, eu vou dizer que dois terços é menor do que três quartos. Está certo? Agora, você pode comparar fazendo uma figura? Pode. Agora, como é que eu vou fazer? para não fazer a figura e para não estar multiplicando as frações pelo número, para estar atrás de um número. Simplesmente eu tenho três quartos e tenho dois terços. Como é que eu encontro a equivalência? Em termos de... Não utilizando essa questão de multiplicar. É tirando o MMC. Então, eu vou, tiro o MMC de três e quatro. Então, aqui eu já até tinha falado disso, né? Por dois, aliás, dá dois, dá três. Por dois, dá um e dá três. Por três, dá um e dá um. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Então, o MMC é o quê? É doze. Então, esse doze aqui é justamente as partes em que eu vou dividir as frações, certo? Para que elas tenham o mesmo denominador. Agora, eu vou... Doze dividido por quatro, dá três. Três vezes três, nove. Por que é que eu divido doze por quatro? É justamente atrás de encontrar o número que eu multipliquei o numerador e o denominador. Então, a melhor maneira é começar pelo denominador. Dividindo o denominador por quatro, eu já acho o número. Porque também eu multipliquei quatro pelo número. Aí, para me descobrir o número, é só dividir o doze por quatro. Aí, doze por quatro dá três. Três vezes três, nove. Por isso que, quando você vai mexer nessa parte com fração, você divide o denominador pelo... O denominador anterior, né? E multiplica pelo numerador. Por isso que é esse segredozinho. Aí, doze para dividir por três dá quatro. Quatro vezes dois, oito. Então, nove, né? Nove e depois multiplica. Lembre disso aqui, tá certo? Nove sobre doze é maior do que oito sobre doze. Ou seja, três quartos é maior do que oito. Aliás, do que dois. Três. Pronto. Agora, no desenho, a gente já estava vendo. Agora, será preciso que toda vez que você for comparar a fração, você vai fazer o desenho? Você vai perder tempo. Tá certo? Agora, é claro. Você está estudando. Você pode fazer o desenho, porque é interessante você entender como o processo acontece, né? Para não ficar na questão de decoreba. E sim, aprender o que na realidade acontece. Tá bom? Então, comparar frações é isso aqui. E isso aqui já é uma prévia, né? Essa questão de você estar mexendo, igualando os denominadores, já é uma prévia para você aprender a somar e subtrair frações. Porque quando você for somar frações, certo? Se as frações tiverem denominadores diferentes, você tem que igualar os denominadores. E qual é a finalidade de igualar os denominadores? É para igualar, é para justamente tornar essas partes aqui, que eu chamo de pedacinhos, essas partes iguais, de mesmo tamanho. Tá certo? Como eu falei na aula passada, se você vai para uma pizzaria, se você dividir os pedaços de pizza em partes iguais, então, se eu comi três pedaços, você comeu dois, aí eu comi mais do que você. Agora, se você não dividir os pedaços em partes iguais, se tiver um maior do que outro, outro menor, lá vai, pode muito bem eu comer três pedaços, você comer dois, e você ter comido mais do que eu. Tá certo? Porque os pedaços não estavam iguais. Então, isso é o que acontece em fração. E você, quando divide uma pizza, quando você divide a pizza em pedaços, você está trabalhando com frações.